Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PH Tutoriais e é o seguinte pessoal, diante dos diversos comentários que eu recebi no vídeo de ontem a respeito do crédito consignado do Auxílio Brasil, que está prestes a começar todos os detalhes finais que precisávamos já foram resolvidos que era a situação do valor, de forma permanente de 400 reais então agora que está confirmado, todos vocês beneficiários vão receber 400 reais o crédito consignado falta pouco para se iniciar de acordo com informações de bastidores, a única coisa que falta ser decidida agora quais bancos vão oferecer esse empréstimo a Caixa Econômica Federal disse que esse empréstimo é distribuído ele vai ser liberado para qualquer banco que quiser participar porém agora a dúvida é quais bancos aceitarão oferecer esse empréstimo para vocês do Auxílio Brasil de informações de bastidores que temos, que eu entrei em contato com deputados entrei em contato com deputados nas redes sociais e até informações eu solicitei para o Ministério da Cidadania no Ministério da Cidadania não tive respostas, mas alguns deputados já me informaram de acordo com informações de alguns deputados, o valor das parcelas, o prazo das parcelas e a taxa de juros já foi decidido, o que falta decidir agora é em relação às instituições que vão oferecer esse empréstimo para vocês então muito em breve deve ser anunciado o início desse empréstimo para vocês do Auxílio Brasil mas o que eu quero falar para vocês aqui agora é sobre os comentários e mais informações que eu recebi de outras financeiras que são instituições que já trabalham com empréstimo há diversos anos então eu quero compartilhar aqui com vocês peço que vocês fortaleçam já o canal bora assentar o like pessoal fortalece sempre trazendo informações aqui baseado em fontes com credibilidade não é nenhuma suposição, algo do tipo é informações vindas de bases confiáveis empresas com credibilidade, empresas que trabalham nesse ramo há anos tá certo? então bora fortalecer o canal fique até o final, é um vídeo bem rápido para vocês entenderem ponto a ponto do que eu quero passar para vocês pois bem pessoal, exercício de sempre aí para ajudar o canal deixe seu comentário aí porque o YouTube só entende que o nosso vídeo é relevante se você comentar mesmo que você não goste das informações deixe seu comentário expressando a sua opinião, não tem problema o importante é você comentar com o seu nome, a sua cidade e da onde você está falando tá certo? pois bem, entrando em contato novamente com mais financeiras o que é financeira? órgãos especializados em oferecer empréstimo empréstimo pessoal, empréstimo consignado e também entrei em contato com alguns deputados que preferiram que eu não colocasse o nome deles em vídeo então eu vou respeitar a decisão mas falando das financeiras, o que foi dito pessoal? eles me deram um exemplo que eu quero passar para vocês eles me falaram o seguinte PH, tá tendo agora o empréstimo do Caixa Tem vocês devem estar sabendo sobre esse empréstimo, né pessoal? tem o empréstimo do Caixa Tem que pessoas físicas o que é pessoa física? que não tem empresa é trabalhador, é autônomo podem solicitar até mil reais e também está liberado no Caixa Tem também para quem é MEI o que é MEI? são micro, pequenas empresas empresas de apenas um sócio pois bem os MEIs que podem receber por mês ele pode receber por mês com sua empresa até 6.750 reais se o MEI que tem esse salário de 6 mil reais está podendo no Caixa Tem agora solicitar até 3 mil reais como que uma pessoa do Auxílio Brasil que recebe 400 reais vai poder solicitar 10 e 13 mil reais? pessoal, é simples é só fazer essa comparação, esse raciocínio se uma pessoa que tem empresa e o governo liberou para ela no máximo 3 mil reais agora que é o que está acontecendo no Caixa Tem como que a pessoa que está no Auxílio Brasil que corre risco de ser bloqueada ou cancelada a qualquer momento tá certo? e que recebe apenas 400 reais vai poder solicitar 13 mil reais de empréstimo eu vi aí informações de pessoas compartilhando que vai ser 13 mil reais 10 mil reais então pessoal, fica ao critério de vocês mas eu conversando com pessoas que tem credibilidade nesse mercado pessoas que trabalham com isso há anos a informação foi clara PH, para o Auxílio Brasil o empréstimo consignado pode ser que tenhamos taxas menores porque vai descontar do benefício do cidadão mas não tem como oferecer parcelas grande quantidade de parcelas ou seja, 84 meses como algumas pessoas estão dizendo porque não é um benefício garantido eles podem perder a qualquer momento além disso eles podem comprometer apenas 160 reais então não tem como oferecer 10 mil reais 13 mil reais tá certo pessoal? essas são as informações baseadas em quem trabalha nesse mercado há anos ah PH, mas você é muito negativo eu recebi comentários desse tipo ontem eu estou falando aqui baseado em quem trabalha com isso quem tem experiência com isso se vocês querem acreditar em pessoas que não tem ideia do que estão falando que vai ser 10 mil reais 13 mil reais fica a critério de vocês mas quando iniciar eu quero que vocês venham aqui e digam realmente se foi isso que estão dizendo 10, 13 mil reais voltem aqui todo mundo que está desacreditando depois para falar para mim aqui se realmente foi isso que aconteceu a todos que apenas aguardam não querem saber qual é o valor se vai ser 3 mil reais se vai ser 10 mil reais é o seguinte que eu tenho para falar para vocês como eu já disse no início do vídeo tudo foi decidido e agora é questão de dias não é nem mais semanas provavelmente talvez na próxima semana já teremos novidades sobre isso vai começar o governo deu aí um prazo até a primeira quinzena de maio ou seja até o dia 15 pode ser que ainda que ainda não temos nenhuma informação mas até o dia 15 já tem que ter começado aí pelo menos as informações de como que vai funcionar isso o prazo que é o que vocês tem muita dúvida também e as taxas de juros então pessoal para resumir tudo o que foi dito aqui a expectativa é que o empréstimo consignado do Auxílio Brasil que vocês vão poder comprometer até 40% do seu benefício ou seja 160 reais deve ser entre mil e 3 mil reais essa é a expectativa estou batendo o martelo? não é o que as financeiras que trabalham com isso há anos estão dizendo de mil até 3 mil reais pode ser que seja menos ou até um pouquinho mais até 5 mil um pouco menos de 3 mil pode ser pessoal mas o que eles deixaram claro para mim é 10 mil 13 mil pode tirar o cavalinho da chuva porque não vai ser tá certo pessoal explicado tudo para vocês eu espero que vocês tenham entendido que tenha ficado muito claro para vocês a explicação e o motivo pelo qual não tem como acontecer isso 10 mil reais 13 mil reais tá certo pessoal muito explicado para vocês tudo claro agora vamos ficar atentos eu vou acompanhar as notícias para o início desse empréstimo que eu sei que tem muitas pessoas pessoas que não querem saber se vai ser 3, 5 ou 10 elas só querem que comece logo porque elas precisam muito desse empréstimo para conciliar em alguma coisa que ela esteja precisando então pessoal vamos aguardar realmente um forte abraço a todos vocês muito obrigado quem acredita no meu trabalho tem confiança deixa o seu carinho aí para mim também aqueles que acreditam que gostam do meu trabalho tá certo deixa seu comentário agora abaixo sobre o que você acha sobre tudo isso qualquer informação que você deixar é importante comente com seu nome a cidade de onde você está falando qual a sua opinião sobre isso você vai solicitar esse empréstimo ou você acha melhor não você acha que isso aí é um empréstimo para endividar cada vez mais os brasileiros deixa seu comentário abaixo que é muito importante espero que o vídeo tenha ficado claro para vocês todos os pontos mencionados e aquele exercício de sempre quem aí é servidor público beneficiário do INSS quem aí recebe quem quer antes para o FGTS ou quem é beneficiário do BPC Lowe's esses quatro aí pessoas que se enquadram nesse critério e está precisando de empréstimo entre em contato com a financeira de confiança aqui do nosso canal o link está sempre no primeiro comentário é só para esses quatro pontos pessoal tem muitas pessoas que é do Auxílio Brasil e fica entrando em contato não tem empréstimo para o Auxílio Brasil ainda não começou quando começar eu serei o primeiro a falar para vocês mas é o seguinte quem é beneficiário do INSS BPC Lowe's servidor público ou é quer antes para o seu FGTS esses quatro pessoas aí esses quatro que eu mencionei que quer empréstimo entre em contato com essa financeira que você vai conseguir empréstimo facilitado enquanto isso vamos aguardar que o empréstimo do Auxílio Brasil comece serei o primeiro a vir comunicar com vocês espero que vocês tenham gostado das informações e é isso pessoal sem mais delongas sem mais enrolação um forte abraço a todos tenham um excelente dia fiquem com Deus valeu tchau tchau